Olá, nós somos alunas da Ipanga, estagiárias no Jornal da Marinha. Eu sou a Carolina e eu sou a Nicole e vamos fazer entrevistas de rua, questões sobre saúde e aquecimento global e eu queria perguntar se está satisfeito com o atendimento de saúde aqui na Marinha Grande. Vou ter de dizer que não, já até pior, mas vou ter de dizer que não porque estamos em situações um bocado complicadas para arranjarmos uma consulta para ir ao médico temos que esperarem um mês ou dois para arranjarmos médicos. Uma outra questão, o que acha que podiam fazer para melhorar o atendimento de saúde? Se eu acho que... O que acha que podiam fazer para melhorar o atendimento de saúde cá na Marinha? O que eu penso que podia, devia, se era assim que tinha que funcionar, era o país, o nosso país estar mais bem organizado, despender de mais verba para que o posto médico tivesse mais médicos, mais enfermeiros, mais enfermeiros e para termos outro atendimento melhor, não é? Principalmente com médicos e enfermeiros era a base principal, não é? Sim, exato, exato. É só. Obrigada. 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 A gente gostaria de saber se está satisfeito com o atendimento ali do Centro de Saúde da Marinha? Eu raramente lá vou, como fui ontem até, mas acho que a coisa não está assim de boa, não. Acho que não está assim nada de especial. O que acha, na sua opinião, o que é que poderiam fazer para melhorar isso? Ah, não sei. O Serviço Nacional de Saúde, em vez de estar a melhorar, cada vez está a pior projetos, não é? Eu não sei, não tenho bem a noção disso, mas porque eu raramente lá vou a oportunidade de que evite. E mais agora, não é? A gente anda toda a gente aqui com medo de covid, não é? Não se importa de nos dizer por que evite ir lá? Qual é o Centro de Saúde? Porque a gente está em qualquer lado, passam horas e horas e horas e nunca mais resolvem os problemas. A gente aqui há dois meses, dois meses, fui ao hospital de Leiria, fui para lá as duas horas, vi de lá quase às dez da noite, sim. E a conversarem lá dentro todos, os médicos e informeiros e tudo, e não atendiam as pessoas, as pessoas amontam ali, à espera, à espera, à espera. E é o mesmo que acontece aqui também, aqui ali na Segurança Social, nas Finanças, lá no Registro Civil, as pessoas têm que esperar se quiserem, eles são trabalhadores. Quando eu uma vez não recebia, vi-me aqui, eu e os meus colegas manifestar-se aqui, só gritavam lá dentro, vão trabalhar mandriões, como se eles fossem trabalhadores, não é? Gostaria-nos de contar porquê que esteve ali a fazer a greve? Porquê que? Porquê que esteve ali a fazer a greve? Porquê que esteve ali a fazer a greve? Não pagavam e viemos aqui manifestar-se. Eles estavam com medo que a gente não trabalhando não descontava, não é? Estavam com medo de não receber o salário, então mandavam a gente trabalhar que eram os mandriões. estivessem no nosso lugar sem receber, trabalhavam. Se eles não trabalham, eles tinham quanto mais agora sem receberem. Então foi há 20 e tal anos? Foi há 20 e tal anos já, foi. Já faz um tempinho. Quando a fábrica Evima começou a deixar de pagar já foi em 86 ou 87, por aí em 1987. O senhor não se importava de nos contar em que fábrica é que estava a trabalhar? Em Evima. Em Evima? Sim. Claro. Ok. Alguma vez foi à SAP? Ao SAP? Às urgências ali da Mariana. Foi, então eu fui lá, por exemplo. Ah, então foi às urgências. Fui uma vez à minha médica, médica nova, que era empolgada a doutora Natalina. Ela passou-me umas receitas. Eu disse-me o nome, mas eu não sei o que é que fiz ao papel que ela me passou, que nunca mais fui fazer exame nenhum, nem nada. E agora queria lá ir, mas nem esqueci o nome dela. Não é? Então fui às urgências. Fui ao SAP. Então, a maioria, a minoria dos habitantes daqui da Marinha não tem um médico de família. O senhor tem? A minoria. A minoria. Eu tenho que, que é como contei agora, há uns dois, três meses, era uma médica que veio para o lugar da doutora Natalina. Acho que ela que se chama Helena, qualquer coisa, mas não sei bem. Então, a senhora tinha uma médica de família, ela saiu e você teve outra? Era uma outra, claro. Então, é só. É só. Obrigada. A senhora disse que sabe o que é o aquecimento cobala. Sei, sei. Infelizmente sei. Você faz alguma coisa para melhorar o ambiente? Aquilo que posso, dentro das possibilidades, faço. como a separação de lixo e essas coisas assim, não é? Mas não sei o que é que é possível fazer. A separação de lixo, como a senhora disse que faz, você faz durante os dia a dia? Dia a dia. E vai juntando tudo para depois, ao final do mês, ir despejar? Não, eu geralmente junto, quer dizer, junto parte do lixo ao fim de semana é que vou pôr no contentor. Então é de semana em semana? Sim. E é só isso que faz? Sim. É a única coisa que sabe que pode fazer para ajudar, certo? Sim, sim. E aí